Olá, hoje nós estamos aqui para dar uma dica sobre o tratamento de sementes de trigo. Como as previsões climáticas têm indicado que teremos um ano um pouco mais seco, agora na safra de inverno, é importante, principalmente em cultivares suscetíveis ao oídio, que já no tratamento de sementes a gente faça a utilização de ativos capazes de controlar o oídio. Então, como o principal grupo químico para controle de oídio em tratamento de sementes, nós temos os triazóis. Podemos citar os ativos triadimenol, flutriafol e difenoconazol como importantes componentes dos tratamentos de sementes. E, embora o oídio não seja transmitido via semente, o tratamento de semente com foco já no oídio vai retardar o aparecimento da doença no cão.